Música Mas então comprou a moto e passou a sentir total, sentir total Vital e sua moto mais queriam feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo que eu fiz e eu quis Salva as horas e sentir total, fosse um sonho de metade Salva as horas e sentir total, fosse um sonho Música 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 Ele foi com sua voz de pau, é um bachatau Minha prima já está lá e é por isso que eu sei o meu amor Ele foi com sua voz Para o meu 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 A CIDADE NO BRASIL